Pronto, eu tô gravando, e vai sair com áudio mesmo. Ai, meu pai. Vamos lá, a gente vai testar o bug da Dream Witch. Ai, mas eu vou fazer isso na ranking sempre. Uhum. Dream Witch no Lakeside, tudo pro barquinho. Pro barco. Os barcos lá em cima. Vamos de filinha indiana, todo mundo. A Dream Witch não vai pegar ninguém. E se ela já desertar, é só a gente continuar fazendo a macumba pro meio do mapa. Mas a macumba tem limite, menina. Tem limite? É um limite que não vai mais pra frente. Sério? Ai, que droga. Por isso que eu tô falando daquele... Se ela usar aquele poderoso. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos tudo pro barquinho. Eu nasci no meio que é bravo, tô indo pra aí. Eu nasci no meio. Pronto, tô chegando. Já deixa ele te bater, Bruno, pra ele pegar a coisa. Presença, né? Que ele agora tem que amassuar logo três. Tô aqui já, tô... Cadê? 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 Não, tá pulando a boca dela. Cadê a bicha? Olha como... Não, olha como ela faz. Eu acho que foi marcação, amiga. Não, o Rick é buga, ele vai pra quem tá mais perto. Eu sei. O da gay gente é horrível com esses bugueiros. Vai. Me cura, tem medo de me procurar. Tudo... Pra quê? Pra ficar mais bonita. Tem que botar a marca no... Vai. Vamos lá, gente. Vamos, 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 vamos testar, vamos testar. Ele tá machucado. Pronto, agora ele tá. Agora tá pra todo mundo. Pronto. Vai, bota pra... Tem que pegar a marcula. Vamos, botou a marca. Tem que pegar a marcula. Deus, imagina que palhaçada o negócio da... Quem fica? Quer que eu fique? Quer que eu fique aqui no... Pronto. Tem. Vai, vai. Você anda mais rápido com a... Olha, olha, olha. Com a frisinha da dança. Ô, Neib. Neib. Vem, 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 Neib. Vamos tentar aí os três. Não precisa baixar não, homem. Solta, solta. Ai. Pronto. Parabéns, vocês conseguem. Gente, eu tô dentro do menino. Eita. Bora. Gente. Misericórdia. Não conseguem escapar do Just Desert. Ah, droga. É, não dá pra escapar, não. Nem consegui botar a caixinha. Ou seja, não dá pra usar na rank. Não dá pra escapar, demora muito. Ué, gente, pra mim, eu tava lá pra baixo. Tô debatendo, tô debatendo. Vou postar esse vídeo depois. Bugando o jogo. Será que eu boto o bug da Dream Witch como título? O bug da Dream Witch ou copiando a Jozinha? Peraí. Peraí, eu vou tentar botar a caixinha lá no meio. Peraí. Aqui. Ai, cai... Olha, nossa, foi muito no canto. Não, moça. Não, tu não. Ai, moça, tu tá muito pro canto. Eu acho que tem que ir mais pra lá. Tem que vir mais pra cá, ó. Tem que ser mais pra cá. Tem que ser aqui, eu acho. Ah, agora a gente não tá conseguindo mais. Moça, não estou conseguindo mais. Moça, não estou conseguindo. Tenta tu, tenta tu agora. Tenta quem? Tenta vocês. Já tá quase acabando as marcas e a gente não tá mais conseguindo. Será que tiraram o bug nesse exato momento? Ai, cai. Tenta outra pessoa aí. Tenta outra pessoa. Vamos ver. Consegui, gente. Ah, não. Não consegui, não. Consegui. Dei de cara no chão. Consegui o quê? Vá dia. Tenta, tenta, tenta comigo agora. Ah, não. Ai, meu Deus. Agora complicou, gente. Agora complicou. Tá dando mais, não? Vai, vai pra lá. O que que vai? Desaprenderam. Né? Pronto, foi, foi, foi. Billy, Billy, vem aqui. Ele tá 9-9, né? Pronto. Já boto outra. Ai, consegui. Vale. Espera aí. Ai, vem aí. Vai, sei lá. Gente, gente. Ai, essa fica aí ranqueada toda. Gente. Olha que lindo. Mano. Ai, que lindo. Ai, amei, gente. Olha. Nossa. Belíssimo. Vou encher aqui o céu de caixinha. Ai, o áudio. Desci, ó. Ele ficou pra trás. Ah, não. Moça, é só... Ai, desci. É só ir pelos portais. Ai. Olha como fica... Espera aí, deixa eu botar outra. Olha como fica bonito. Nossa, olha que lindo. Vou botar outra aqui. Essa é a vermelha. A vermelha? Espera aí. Mas eu testo no meio das outras ou eu testo separado? Acho que no meio das outras vai ficar mais bonitas. É? Então vou testar no meio das. Será que vai ter aquele negócio das cores? Fica lá, né? Olha. Ó. Nossa, olha pra isso. Que lindo. Ainda bem que eu vi de Dancer. Nossa, olha que lindo. Tá lindo demais. Nossa. Meu novo céu. Amei o Buggy. Já dá pra mandar pra Geozinha. Tá lindo demais. Já dá pra mandar pra Geozinha. Tirar a print e mandar no grupo. Acho que a lenta é mais bonita. A caixinha azul. Sim, é mais bonita. Mas elas misturadas assim. Ai, imagina o meu acessório da Priestess aqui no meio. Com os portais. O raiozão de luz. Ai, moça. Ai, moça. Fiquei presa aqui em cima. Fiquei presa de novo. Misericosa. Ué. Ué. Ah, olha. Olha. Imagina o acessório S da... 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 Dancer ali em cima. Ué. Ai, coloca bem no meio da caixinha um... Um... Um negócio da Priestess. Aham. Gente, curando também dá pra andar, eu acho. Curando também dá pra andar? Se não tiver o portal aqui. Acho que curando também dá pra andar, não sei. Acho que não. Se dá, então não precisa ser necessariamente o da Dream Witch. Não, tem que ser, eu acho. Acho que tem que ser. É porque o da Dream Witch anda bem mais. O de curando é só um milímetro. Esse portal tá levemente atrapalhando aqui. Quer que eu quebre? Quebra. Ai, peraí. Quebra. Isso aí. Boa. Ai. Não dá mais pra andar não, eu acho. Não dá mais pra andar. Imagina colocando... Colocando três caixas azuis no mesmo lugar. Sim. Eu queria tipo... Esse negócio aí, essa onda que fica saindo... É... Sem estar sincronizada. Eu acho que ficaria lindo. Aham. Eu queria tipo essa vermelha. Acho que chegou no máximo. Gente, ninguém tentou andar pra aquele lado, lado, navio. Querem tentar andar pro outro lado? Parabéns. Vamos. Ok. Vamos pra lá, pro outro lado. Dez minutos só testando bugs. Ai... Ah, desse lado eu acho que não dá, não. Desse lado eu acho que não dá. Ai... Desse lado eu acho que não dá, porque não dá pra ficar na pontinha, sabe? Não dá pra ficar na pontinha. É, cai logo. Mas pronto. Acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Tá? Tchau. Tchau.